Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo aqui nós vamos desmistificar o número com 9-8. Este número que vocês estão vendo aqui, eu não vou pronunciar este número toda hora, porque como eu falo rápido vai parecer que eu estou fazendo beatbox. Mas se eu falar 0888 ou 888, vocês já sabem que eu estou me referindo a este número aqui. Para quem não sabe, a história deste número é bastante curiosa. De acordo com as lendas, este número teria sido responsável por matar os três proprietários que foram donos dessa linha. Inclusive temos aqui a história, por exemplo, da Fatos Conhecidos. Peguei uma aleatória, mas você pode encontrar essa mesma história em outros lugares. Nós temos três pessoas responsáveis e os seus nomes. O primeiro deles chamava-se Vladimir Grashnov e tinha 48 anos quando morreu, vítima de um câncer na versão oficial. Nas versões da conspiração, teria sido por um envenenamento por radiação. Depois o segundo dono, chamado Konstantin Dimitrov, teria falecido em 2003. Ele foi assassinado na Holanda enquanto estava no encontro com a namorada. Diz aqui, inclusive, que esse cara também era um mafioso. E por fim, o último cara, Konstantin Destiliev, era um corretor de imóveis que também mexia secretamente com o tráfico de drogas e ele morreu em 2005. A suposta relação entre esses três assassinatos está justamente na questão de que esses três possuíam o mesmo número. 088888888. Então, nesse vídeo, nós iremos analisar se essa história realmente é verdade ou então o quanto de verdade essa história possui e o quanto não possui. Como sempre, toda investigação sempre começa através de uma busca reversa. Então, nós verificamos os três nomes principais, Vladimir Grashnov, Konstantin Dimitrov e Konstantin Destiliev, tanto no alfabeto latino, como este aqui, como também no alfabeto cirílico, que são estas letras aqui, popularmente chamadas de letras em russo. Lembrando também que o nome Konstantin Dimitrov possui vários outros homônimos na Bulgária. Então, nós preferimos buscar, no caso do alfabeto cirílico, pelo apelido Kozoio de Samokovets. Era uma espécie de nome de mafioso que esse cara era referido. Através disso, nós fizemos dois gráficos no Google Trends que mostram os picos nos quais temos uma pesquisa para esses caras. A gente pode perceber aqui tanto as pesquisas individuais, marcadas pela cor, você com certeza sabe interpretar um gráfico, e também os picos nos quais nós temos pesquisas das mesmas pessoas e um pico na mesma data. Por exemplo, vocês podem perceber aqui que o nosso primeiro pico ocorre em maio de 2010. Nós temos esses dois juntos e depois nós também temos os três juntos, apesar de estarem em menor quantidade. Passando para o alfabeto cirílico, nós também encontramos a mesma coisa. Um grande pico aqui na mesma forma em maio de 2010 e nós não encontramos nenhum outro pico no qual os três juntos estejam. Nós temos situações nos quais dois deles estão, mas isso não é suficiente para mostrar uma associação conjunta. Nós precisamos dos três presentes em um mesmo pico. Além disso também, vocês já perceberam aqui que o pico está em maio de 2010. Nós fizemos uma busca reversa para as datas antes de maio de 2010 e depois para as datas após maio de 2010. Nessa busca, nós incluímos o número em questão e também o nome das três pessoas envolvidas. Exatamente a mesma coisa fizemos no alfabeto cirílico. No alfabeto latino, nós tivemos apenas falsos positivos. Por exemplo, esta postagem aqui. Teoricamente, esta postagem em francês seria de dezembro de 2009. Assim como, dessa forma, também esta aqui seria de 2003, até antes das mortes ocorrerem. Mas o nome disso aqui é simplesmente falso positivo. Como a gente sabe que isso aqui é falso positivo? Em primeiro lugar, esta matéria cita o Telegraph. E a gente vai entender daqui um pouquinho que o Telegraph surge bem depois de dezembro de 2009. E a segunda matéria que eu separei para vocês, esta em francês, ela inclusive tem uma data aqui de 27 de 5 de 2010. Então, isto aqui é simplesmente uma data de possível publicação que, na verdade, foi atualizada no dia 27. Se você verificar aqui, inclusive, a via, vai ver que ele também cita o Telegraph, o texto ali, várias outras ferramentas que, inclusive, postaram a matéria depois de 2009. Esta aqui, por exemplo, foi postada em 26 de maio de 2010. Ou seja, são apenas falsos positivos e não indicam uma associação anterior a 24 de maio. Já no Voveto Cirílico, a coisa é mais fácil porque não tem falsos positivos. Simplesmente, não tem absolutamente nada que relacione os três. Você pode também, se quiser, optar por retirar o número e você vai ver que o resultado é praticamente o mesmo. A partir disso, a gente já começa a moldar, mais ou menos, como foi a propagação dessa notícia. Dessa forma, a gente pode concluir algumas coisinhas um tanto interessantes. Em primeiro lugar, o registro mais antigo, data de maio de 2010. Não temos absolutamente nada indicando uma associação realizada entre os três ANCIs. Então, seja o que for, esse fato que relacionaria o número com as pessoas só foi descoberto em 2010. Praticamente cinco anos depois da morte do nosso último cara, que ocorreu em 2005. Além disso, também não temos buscas conjuntas realizadas no alfabeto cirílico. O que é bastante estranho, porque isso mostra que não houve associação entre as três pessoas e um site búlgaro, que é o que se espera. Porque, afinal de contas, essa história teria ocorrido na Bulgária. Então, os primeiros veículos a noticiarem essa história seria justamente a Bulgária. Dessa forma, vamos avançar aqui uma data para 25 de maio de 2010, analisando primeiramente o alfabeto cirílico. Aqui a gente tem a comprovação do que eu acabei de falar para vocês. Vamos abrir, por exemplo, essa notícia do Veste.bg, datada de 25 de maio de 2010. A gente vai, claro, usar aqui um Google Tradutor na página, porque é muito mais fácil estar em Búlgaro, eu não entendo o Búlgaro. Dessa forma, a gente pode traduzir a página toda, vou deixar em inglês, porque é muito mais preciso. E vocês vão perceber que o próprio site da Bulgária cita o Daily Telegraph. Isso faz tanto sentido quanto ao Folha de São Paulo noticiar que o Lula foi preso e citar o New York Times como exemplo. Isso não acontece. A Folha de São Paulo tem uma fonte brasileira, ela está no Brasil, ela vai citar, por exemplo, o próprio resultado do tribunal, e não o Daily Telegraph. E aqui a gente já tem uma coisa bem estranha. O site em Búlgaro cita um jornal britânico chamado Daily Telegraph. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês. Essa notícia não surgiu na Bulgária e nós temos a mesma informação. Mesma coisa lá do Fados do Conhecido. Vladimir Gratnov, Konstantin Dimitrov, temos aqui também o apelido dele, e o Konstantin Decheliev. Se a gente pesquisar por sua vez no alfabeto cirílico, vai ver que a internet está literalmente inundada com notícias exatamente iguais a respeito dessa suposta morte. Temos o Daily Mail, temos o UOL aqui do Brasil, temos o G1 do Brasil, o G1 é dia 26, se eu não me engano, e temos também do Telegraph. E o que é curioso em todas essas fontes é que elas sempre citam o Telegraph. O National Post, por exemplo, cita o Telegraph. Já o G1, se você dá uma olhadinha aqui, ele vai citar o Metro.co.uk. O Metro.co.uk, por sua vez, também cita o Telegraph. Então, nada mais justo do que nós irmos no próprio Telegraph para verificar o que exatamente rolou ali. Sendo assim, nós chegamos nesta matéria aqui, datada de 1 da tarde, do dia 25 de maio de 2010. Essa matéria diz que uma companhia telefônica suspendeu um número depois que todas as pessoas que tiveram esse número morreram nos últimos 10 anos. E aqui a gente vai fazer, em primeiro lugar, uma análise do que a matéria diz. Depois nós vamos comparar essa matéria com os fatos reais. A ideia disso aqui é verificar o nível de credibilidade jornalística que essa matéria possui. Em primeiro lugar, ele diz que o primeiro proprietário desse número é do Vladimir Grachnov, que é o CEO da Mobitel. Diz aqui Mobitel, exatamente dessa forma. Gravem esse nome, que é a companhia justamente que possui esse número. Ele morreu de câncer em 2001, com 48 anos. Diz também que tinham rumores de que a sua morte teria sido causada por um rival de negócios que teriam envenenado ele com raziação. Diz também que o Konstantin Dimitrov foi assassinado a tiros em 2003 por um assassino solitário na Holanda durante uma viagem para inspecionar o seu império, que valia 500 milhões de euros. O império de tráfico de drogas. Diz também que o Dimitrov, que morreu aos 31 anos, tinha o seu telefone com ele quando ele foi assassinado enquanto almoçava com uma modela. Item out. Dá para perceber aqui exatamente este verbo, esse trecho. Diz também que os chefes da máfia russa, que estavam ciumentos da sua operação de tráfico de drogas, mataram o Konstantin Dimitrov. Já em seguida, a próxima morte teria sido do Konstantin Deschilev, um homem de negócios que também foi, levou um tiro, digamos assim, no lado de fora do restaurante indiano chamado Taj Mahal, em Sofia, depois de pegar o número amaldiçoado. Diz também que o Deschilev era um agente imobiliário que estava rodando secretamente um esquema de tráfico de cocaína antes do seu assassinato. Diz também que atualmente quem telefona para esse número recebe uma mensagem dizendo que o número está fora da linha de cobertura. E também diz que um orador da Mobiltel diria apenas que não há comentários a fazer porque eles não discutem linhas individuais. Então agora nós vamos para a análise dos fatos propriamente ditos. Ou seja, a morte do Vladimir, do Konstantin e do outro Konstantin. Eu adoraria mostrar toda a parte jornalística disso para vocês. E aqui inclusive nós temos toda a parte jornalística, todas as fontes que disseram a respeito da morte desses caras, entre outras coisas. Mas como não dá tempo, eu vou deixar aqui um dicionário que tem todos os nomes em alfabeto cirílico de todas as pessoas envolvidas e também tem todas as fontes dos fatos que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, para a gente tratar da nossa primeira morte de um cara chamado Vladimir Gratinov, é interessante entender um pouquinho do contexto político da época. Em suma, a gente pode dizer que um cara chamado Ivan Kostov tinha assumido o cargo de primeiro-ministro após uma certa alternância de governos inclusive divergentes que levaram a várias crises lá na Bulgária. E esse Ivan Kostov começou a tomar uma política um tanto que batia de frente contra o empresariado Bulg. Entre esse empresariado a gente pode citar, por exemplo, o Vladimir Gratinov que estava naquela época em parceria com um amigo chamado Mikhail Tchernoy. Eu acho que essa é a pronúncia e se eu estiver errado, me perdoem. Esses caras compraram várias empresas naquela época. Entre elas, a gente pode citar o Standard News que vai ser, não tem tanta relevância, mas foi um jornal bem relevante que eles compraram, a Mobiltel entre outras empresas não tanto importantes. Dessa forma, esses caras começaram, claro, prosperar a Mobiltel e começaram a sofrer alguns arrochos por parte do governo. Por exemplo, em 1998, uma funcionária do Kostov exigiu que 35% dos ativos na Mobiltel fosse transferido para o Estado. A justificativa oficial seria que a Mobiltel formaria um tipo de monopólio, mas segundo Vladimir, isso aí foi motivado por inveja e por essa política do Ivan Kostov de arrochar um empresariado búlgaro para tentar abrir caminho para os homens dele. Nesse caso, Vladimir simplesmente disse que faria, mas não fez. Mais ou menos naquela época, a Mobiltel continuava expandindo suas atividades, inclusive tornou-se patrocinadora de um clube de futebol chamado Levesque Sofia Futebol Clube. Esse mesmo clube, inclusive, depois teve Vladimir Grajnov como presidente, já em 1999. Então, nós temos uma relação muito importante entre esse clube e o próprio Vladimir. Nessa mesma época, nós tivemos também uma espécie de retaliação por parte do Tchernoy e do Vladimir contra o governo búlgaro. Eles apresentaram uma ordem judicial que envolvia o pagamento de 10 milhões de dólares. Então, o governo precisava pagar 10 milhões de dólares para esses dois empresários. A resposta de um ministro do Ivan Kostov foi que eles iam pagar somente 5 anos depois, seria pago metade, então 5 milhões de dólares em 3 parcelas. Basicamente, disseram que eles não iam pagar aquele negócio. Então, nessa mesma época, também nós tivemos algumas coisas no ano seguinte. Por exemplo, o Mikhail Tchernoy foi expulso da Bulgária. Temos algumas versões que dizem que ele foi expulso por cor inveja, mesmo por essa perseguição, enquanto que a versão oficial envolve algumas coisas envolvendo lavagem de dinheiro. Nós temos também as próprias questões depois que ele foi expulso em Israel, ele também se envolveu num caso em que ele teria fornecido um empréstimo que favoreceria a privatização de uma empresa israelense e essa privatização, por sua vez, permitiria que a máfia russa tivesse acesso em Israel. Então, já deu para perceber que o Tchernoy também está envolvido em algumas coisas um tanto cabulosas, apesar de não tão relevantes aqui. Nos anos 2000, também, esse arrocho começou a ficar um tanto pior. Em determinado momento, um homem do governo exigiu que Vladimir entregasse, além dos 34%, 35% da Mobiltel, também que o Vladimir renunciasse do clube e convocasse os editores-chefes e avisasse que, caso alguma coisa contra o governo fosse publicada em revistas e jornais, a Mobiltel iria interromper o contrato de publicidade. Ele estava tentando usar a Mobiltel como uma ferramenta para poder exercer o domínio. E, nessa mesma época, também, em decorrência das crises, a própria Mobiltel foi vendida por um empresário israelense. Isso antes da morte do Vladimir. Tem uma notícia, inclusive, se você procurar aqui nas fontes, que ele mesmo comenta essa venda da Mobiltel. Então, nós temos o falecimento aos 48 anos. A versão oficial diz que esse falecimento ocorreu em decorrência de um câncer, mais especificamente, de uma leucemia. Entretanto, nessa mesma época, nós tivemos também alguns escândalos que são um tanto curiosos. Por exemplo, mais ou menos uma semana antes da sua morte, uma transfusão de sangue teria sido negada ao Vladimir. A versão do hospital é que o Vladimir estava em estado de saúde muito complicado e essa transfusão de sangue não iria ser benigna. Inclusive, o próprio médico disse que todos os esforços seriam feitos para salvá-lo e, como não deu certo, então, todo o prontuário estava disponível para o governo. Já por sua vez, a viúva do Vladimir Grashnov, chamada Laura Videlenev, acabou dizendo que ia processar o hospital em decorrência dessa possível negligência. Então, muito tempo se passou. O governo, inclusive, abriu uma comissão para investigar o caso. Essa comissão, segundo o próprio pai do Grashnov, disse que não apresentou resultado nenhum, mas nós não temos nenhum registro de conspiração dessa época. O que a gente sabe, os primeiros registros de que essa conspiração já existia datam de 2009. Por exemplo, a Fera.bg, um site búlgaro, em dezembro de 2009, disse que o Tchernoy, nesse momento, estava hospitalizado em uma clínica um tanto secreta e que a doença dele era semelhante com a de Vladimir. Inclusive, ele menciona que teria sido causada por radiação. Nesse momento, ele faz uma ressalva que nos permite deduzir que, nessa época aqui, nós tínhamos uma conspiração de que o Tchernoy teria assassinado o Vladimir. Ele diz que, se o Tchernoy tivesse a mesma doença que o Vladimir, então o Tchernoy não poderia ter matado o Vladimir. Isso não é um raciocínio lógico muito aceitável, mas isso mostra para a gente que essa conspiração já existia. Nós também temos este outro site aqui, de 17 de maio de 2010, inclusive, ao boato que cita a lenda urbana no qual o Tchernoy teria também assassinado o Vladimir. Tem uma amiga pessoal dele chamada Deliana Marinova em duas entrevistas a um site chamado Blitz. Em um primeiro momento, de 19 de maio, ela diz que tem boato de que ele foi aniquilado usando um vírus. Então, nós temos aí outra teoria da radiação e a de vírus. Por sua vez, já em 2011, depois do boato surgir, ela é questionada a respeito dos envenenamentos por radiação e ela diz que não acreditava, mas já tinha ouvido todo tipo de coisa. Já o nosso é segundo a morte de um cara chamado Constantin Dimitrov envolve alguns fatores um tanto mais obscuros do que o Vladimir. A gente conseguiu perceber que o Vladimir não estava envolvido tão diretamente em atividades ilegais, por exemplo, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, essas coisas. Já o nosso próximo cara está bastante envolvido. Inclusive, esse cara está envolvido também com uma empresa chamada Viz. Essa empresa é muito interessante porque praticamente todo mundo que envolvia essa empresa morreu. Vamos explicar um pouquinho da história dessa empresa. A Viz foi fundada pelos irmãos Iliev, o vazio Iliev, o George Iliev. e o próprio vazio Iliev era o presidente. Nessa época, essa empresa se enriqueceu bastante através da realização de atividades ilegais. Por exemplo, roubo de automóveis, inclusive o contrabando de combustível para a Iugoslávia durante um período de embargo. Depois, mais adiante, nós tivemos alguns processos de mudança de nome da empresa para dissociar mesmo a própria companhia das atividades ilegais. Por exemplo, a antiga Viz nº 1 tornou-se Viz nº 2, que naquela época era um conglomerado com mais de 150 empresas. Isso relacionava, por exemplo, turismo, transporte de grãos, empréstimos, seguros, entre várias outras coisas. Então, nós temos a transição de uma empresa que enriqueceu através do contrabando e acabou se tornando um grande conglomerado. Nesse momento, nós tivemos o primeiro assassinato. Vazio Iliev é morto. Então, o irmão dele, George Iliev, assume a liderança e a Viz 2 torna-se Vai Holding. Nesse caso, é mais ou menos o nome atual, ao menos até 2015, até que essa empresa fosse vendida mais uma vez. Nesse momento, a gente tem um processo de expansão dos negócios que procuravam legalizar o patrimônio. E é nesse momento em que o Constantin Dimitrov, o nosso falecido, torna-se um representante comercial da Viz. Só que as histórias envolvendo a Viz e coisas um tanto obscuras não param por aí. Ao longo da época de atuação na qual a Viz era tanto uma fachada para uma coisa ilegal como também era uma empresa de holding, uma companhia de seguros, entre outras coisas, tiveram várias pessoas que foram assassinadas. Por exemplo, Valentin Podmolove, que era inclusive colaborador de um cara chamado Dimitar Zeilakzov, acho que é essa pronúncia, que era um segurança da Viz de forma criminosa. Esse segurança, inclusive, depois acabou também por ser assassinado no futuro. Nós tivemos também, por exemplo, Dimitar Dimitrov, que era um dos braços direitos do George Levy, que foi assassinado. Aqui também, por exemplo, outro parceiro de negócios também foi assassinado. Nessa foto aqui, só uma curiosidade, ele está dando um tiro, esse cara fumando cigarro e dando um tiro. Isso aqui aconteceu num casamento entre duas pessoas importantes. Ele simplesmente levantou a arma e deu um tiro ali sem razão alguma. Isso estava sendo filmado. O Rumi Marinov, que é um cara que vai ter importância com o nosso próximo assassinado, também vai ter algumas relações com a Viz e inclusive foi assassinado. E por fim, o George Levy foi assassinado por um sniper que até hoje não foi identificado. Então essa empresa é um tanto amaldiçoada, digamos assim, na verdade não é amaldiçoada, ela é criminosa mesmo. E como a gente vai falar daqui a pouco, várias pessoas envolvidas com crime na Bulgária foram assassinadas entre 1990 e 2010, por exemplo, inclusive até depois nós temos ainda umas histórias um tanto cabulosas e o nosso Konstantin Dimitrov fazia parte dessa empresa. Importante lembrar também que a relação criminosa do Konstantin Dimitrov não se resumia a ser representante da Viz. Ele também em 1994 foi preso sob a acusação de liderar junto com 19 pessoas um sequestro, um roubo e um espancamento. Acho que se eu não me engano da mesma pessoa. Eles basicamente lincharam o cara e isso lhe rendeu uma condenação a sete anos de prisão que inclusive depois foi arquivado por este promotor aqui. Já depois, no futuro, ele inclusive se tornou um empresário, foi detentor de várias companhias e o lucro dessas companhias já sumavam dois milhões de leves búlgaros, mais ou menos um milhão de euros se a minha conta está correta. Isso envolvia marketing, consultoria, agricultura, alimentação e importações. Ele inclusive prestou algumas coisas, por exemplo, consultoria para a nossa Mobilteo apesar disso não ser uma relação tão importante. Nesse momento a gente teve uma nova investigação aberta por Ivan Petrov, um promotor búlgaro que envolvia lavagem de dinheiro. Então suspeitavam que o nosso Constantin Dimitrov estaria envolvido com lavagem de dinheiro. Nesse momento inclusive ele sofreu uma tentativa de assassinato que ocorreu em maio de 2003. Nessa tentativa um dispositivo explosivo foi colocado na estrada onde o carro deles estava passando mas não o matou. Simplesmente feriu algumas pessoas que estavam por volta do local. Um pouco depois também, já em novembro porque ele morre em dezembro isso ocorreu em novembro ele foi suspeito de participar de um tiroteio que ocorreu numa discoteca era protagonizado por grupos civais entre eles o próprio grupo do Constantin Dimitrov e a dúvida se ele realmente estava presente nesse tiroteio mas o nome dele sem dúvidas estava envolvido. Nesse momento também nós tivemos um suspeito para a primeira tentativa de assassinato. Esse cara é chamado Erwin Vacker e a gente vai falar dele daqui um pouquinho quando nós chegarmos no próprio assassinato. Então nós chegamos no próprio assassinato esse assassinato ocorreu no dia 6 de dezembro em Amsterdã na Holanda ele tinha saído da Bulgária em companhia de uma modelo chamada Ceci Krasimorova esta mulher aqui nesse momento ele estava observando uma vitrine de diamantes isso ocorreu à tarde mais ou menos umas 3 da tarde quando um cara passando em um carro atirou contra o Constantin Dimitrov esse próprio cara foi pego depois e com isso descobriu-se que ele era inclusive o suspeito do atentado de Márcio então esse cara já estava de alguma forma perseguindo o Constantin depois foram fazendo uma investigação um pouco mais complexa e descobriram que ele era um criminoso local e tinha envolvimento com gangues e drogas mas ele não teria nenhum motivo para fazer o assassinato contra o Constantin então descobriram que ele foi um assassino contratado um assassino de aluguel contratado por um cara chamado Josef Iozifov acho que é essa a pronúncia esse cara também não tinha motivos para o assassinato ele agiu sobre a influência da SIC que é uma espécie de máfia búlgara que tem uma certa rivalidade com a vez e com o grupo do Constantin essa SIC foi fundada pelos irmãos Marinov esses dois caras Nikolai Marinov e Krasimir Marinov é uma organização criminosa envolvida com por exemplo roubo, prostituição tráfico de drogas e fraude financeira e como fachada também é uma companhia de seguro dessa forma a gente pode mostrar que o assassinato do Constantin Dimitrov faz parte de uma série de outros assassinatos e provavelmente foi motivado pelas atividades ilegais que ele já praticava já a nossa próxima vítima não é uma pessoa tão conhecida na Bulgária e por essa razão nós não temos tantas notícias a respeito de toda a trama que envolvia a história dele mas tem algumas coisinhas que é interessante a gente entender a primeira delas é que a família desse cara desde sempre foi envolvida com o ramo empresarial a mãe dele por exemplo trabalhava na importação de uma fábrica de brinquedos o pai dele também trabalhava com empresas e ele mesmo inclusive fundou uma empresa chamada Priyavat Finance Union que inicialmente era uma imobiliária mas depois ficou famosa por oferecer empréstimos sem análise de crédito basicamente a primeira empresa na Bulgária que fazia esse tipo de serviço e por volta de 2003 essa empresa começou a crescer envolveu grandes transferências inclusive internacionais o que motivou algumas suspeitas de lavagem de dinheiro entretanto esse cara não tinha muita relação com a parte legal até mais ou menos por volta de 2003 também quando ele conhece um cara chamado Evelyn Baneve ele conhece esse cara apresentado pela esposa porque a esposa dele era irmã de uma outra mulher que era casada com Evelyn Baneve então Evelyn Baneve é cunhado do Constantin Dishleev e esses caras se conhecem como investidores do Oasis que era uma rede de resorts acontece que em primeiro momento esses caras se tornaram amigos e depois eles romperam laços de amizade e começaram a se entrar em conflito inclusive haviam ameaças de morte por exemplo Evelyn Baneve ligava para o Constantin Dishleev e falava você é um cadáver inclusive ele disse isso pouco antes do assassinato do Constantin Dishleev a gente vai falar disso daqui um pouquinho essas aqui são as duas irmãs que eu falei para vocês a Desilava Dishleev é a esposa do Constantin Dishleev e a Mônica Dobrinova é a esposa do Evelyn Baneve então no dia 14 de maio de 2005 esse cara é assassinado a tiros na frente da esposa quando eles estavam saindo de um jantar no restaurante indiano Taj Mahal acontece claro como você já deve imaginar o Evelyn Baneve foi imediatamente associado com a morte do Constantin Dishleev em primeiro lugar por causa das ameaças em segundo lugar porque o Evelyn Baneve tinha algumas conexões com membros da Vis a mesma Vis que eu falei para vocês agora há pouco na explicação a respeito do Constantin Dishleev e a respeito dessas relações foi-se concluído que talvez a morte dele teria servido como um aviso para o Evelyn Baneve também chamado de Brendo é um apelido mas só a mesma pessoa de uma apreensão de 809 kg de cocaína que foi realizada em fevereiro na Espanha se eu não me engano então ocorreu uma apreensão de cocaína a Vis acabou mandando um certo aviso para o Evelyn Baneve assassinando o cunhado dele ocorreu um certo início de investigações e essas investigações não somente levantaram mais informações a respeito de um possível assassinato como também levantaram algumas suspeitas a respeito de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas com isso o Evelyn Baneve por exemplo foi preso e depois liberado sobre fiança temos também várias notícias a respeito da quebra do sigilo bancário da conta do Evelyn Baneve que foi autorizada pelo governo suíço inclusive temos também uma suspeita de que o Evelyn Baneve havia transferido 2 milhões de euros para o Konstantin Deschilev temos muitas outras coisas que envolvem a vida do Evelyn Baneve por exemplo sequestram a filha dele e coisas assim mas isso não é tão interessante para a trama que a gente está lidando no momento e por fim a coisa mais interessante que até roteiro para filme a mãe do Konstantin Deschilev a Jordanka Zaprianova foi assassinada a tiros poucos dias antes de ir no tribunal testemunhar contra o Evelyn Baneve então isso levanta uma suspeita muito grande que o Evelyn Baneve está associado com a morte tanto do Konstantin Deschilev quanto da Jordanka Zaprianova se você é mais atento durante a explicação que eu dei você com certeza notou duas falhas em relação a matéria do Telegraph em relação aos fatos originais em primeiro lugar o nome da companhia na matéria do Telegraph foi escrito erroneamente aqui vocês podem perceber que está escrito Mobitel na verdade o nome da companhia não é Mobitel mas sim Mobiltel então temos um L ali que o repórter engoliu em segundo lugar e esse é um erro mais grave a morte do Konstantin Demetrov foi descrita erroneamente o mesmo não estava comendo fora com o modelo mas sim eles estavam observando uma vitrine de uma loja de diamantes como eu expliquei aqui mesmo na própria morte do Konstantin Demetrov dessa forma a gente já pode colocar em xeque as informações contidas nessa matéria em primeiro lugar essa matéria apresenta credibilidade questionável porque não apresenta fontes então nós não temos nenhuma fonte a respeito de uma entrevista não tem o nome da pessoa que escreveu não tem nada e também ela erra em vários dados importantes por exemplo o nome da companhia e a situação da morte então se o cara não acerta sequer a situação da morte ele diz que o cara estava comendo fora com a modelo enquanto na verdade eles estavam olhando a vitrine de uma loja de diamantes como a gente pode esperar que esse cara também acerte na informação de que essas mesmas pessoas tinham o mesmo número e também a matéria generaliza várias informações por exemplo de que o Konstantin Dimitrov estava viajando para observar o sumo império de drogas se você der uma olhada nas investigações posteriores à morte do Konstantin Dimitrov vai ver que isso tinha a ver inclusive com o esquema de lavagem de dinheiro e que ele saiu da Bulgária para escapar dessas acusações que ele estava sofrendo naquele momento como eu mesmo mostrei aqui para vocês neste caso envolvendo lavagem de dinheiro que foi aberto pelo promotor Ivan Petrov eu acabei de falar na parte dos detalhes de cada caso dessa forma agora que a matéria está sob suspeita a gente vai verificar o que exatamente os búlgaros tem a dizer a respeito desse número claro porque a melhor fonte para falar de número da Bulgária são os próprios búlgaros com isso nós iremos verificar se existem associações anteriores a essa morte que dizem por exemplo o Konstantin Dimitrov que morreu tal dia tinha tal número isso já é suficiente para a gente ter uma ideia de que sim apesar dessa matéria ser totalmente errada então talvez tenha uma relação talvez essas três pessoas tenham sido associadas com o tal do número em momentos diferentes da história mas para isso vamos estudar um pouquinho antes a respeito do número na Bulgária o prefixo para a chamada internacional é mais 359 e além disso nós temos vários prefixos que são inclusive de cidades e coisas do tipo por sua vez telefones celulares não possuem um prefixo de cidade igual aqui no Brasil meu por exemplo o prefixo 16 alguém que mora em Belo Horizonte eu acho o prefixo 31 e assim por diante na Bulgária não na Bulgária o telefone celular possui um prefixo equivalente a sua operadora por exemplo a Mobiltel MTEL possui o prefixo 88 além disso esse número é seguido por outros 7 dígitos então o número com 9 dígitos faz sentido nós temos 88 da Mobiltel e depois mais 7 dígitos que correspondem aos 8 mesmos da linha isso aí claro ao todo da 9 dígitos e uma coisa interessante também é que esses números que tem algum padrão são chamados de números dourados ou números legais por exemplo isso aqui número de Nice MTEL está mal traduzido mas seria número legal número fácil número cool da MTEL então aqui nós temos vários números tais como 08888 385 ou 948 todos começam dessa mesma forma alguns tem até um 8 a mais o que já deu pra perceber é que as pessoas tem interesse por esse número inclusive pagam caro isso aqui por exemplo está valendo por quase 2 mil leve leve no caso é o dinheiro lá da Bulgária a gente resolveu tentar ligar pra esse número pra ver exatamente o que ia acontecer tem muita gente no Youtube que liga sem utilizar o prefixo mais 359 se você ligar sem o prefixo não vai acontecer porra nenhuma e a pessoa não vai atender você não vai falar com um capeta como muita gente achou nem nada do tipo basicamente porque você está ligando pra Bulgária então você precisa usar o prefixo da Bulgária o número correto pra você telefonar é esse aqui mais 359 seguido de 9 números 8 eu gravei pra vocês a ligação está até aqui o print do aplicativo que eu utilizei pra vocês verem que realmente é verdadeiro você pode reproduzir na sua casa se quiser como ele não atende não tem custo mas se ele atender eu acho que vai ficar um pouquinho caro então torça pra não atender eu vou tocar pra vocês o que ocorre em todo esse tempo aqui onde nós não temos áudio aqui é simplesmente eu mexendo na cadeira ela faz barulho a linha fica em silêncio então não tem nada relevante mas a partir deste momento nós temos a seguinte mensagem ou seja quando você telefona pra esse número você realmente tem uma mensagem tanto em búlgaro como em inglês dizendo que neste momento o telefone que possui o número está desligado ou então encontra-se fora da linha de cobertura agora começa o nosso trabalho de verificar todas as ocorrências do número assim a gente fez uma tabela marcando a data o link pra caso você queira conferir a descrição do que acontece exatamente no link em questão a pessoa que foi associada e o tipo de associação eu vou mostrar um único exemplo aqui pra vocês porque senão a gente vai tomar muito tempo não vai conseguir muito progresso se eu for ficar analisando um por um eu vou mostrar pra vocês apenas com uma das páginas como eu faço e depois vocês podem reproduzir com outra se eu fizer com todas vai ter um tempo de vídeo muito grande e ninguém vai ter saco pra assistir por exemplo eu vou pegar esta página aqui nós temos que a descrição dela é como encontrar o endereço pelo número de telefone então a página fala sobre isso em seguida eu vou pesquisar pelo número em questão a gente vai ver por exemplo uma pessoa falando que o número 888 é de uma mulher que é gerente da MTEL ele diz que ele conhece um insider uma pessoa que está dentro já um outro diz que o número é do Vladimir Gratnov mas depois da sua morte ele não sabe quem desfrutou deste número e assim por diante a gente fez com todas as ocorrências do número tanto antes da data do boato então antes de 25 de maio como também um pouquinho depois isso a gente sempre pegou os sites búlgaros porque os búlgaros claro podem dizer melhor a respeito disso dessa forma eu vou ler pra vocês de uma forma bem breve o conteúdo da tabela em uma das discussões de 2004 uma pessoa disse uma vez o Gratnov que Deus esteja com ele beneficiou do número 88888 agora se alguém quiser descobrir quem pode usá-lo fique à vontade já depois de uma outra postagem um usuário perguntou de quem era o número então este número foi tanto associado com um jogador de futebol chamado Isto Stoichov como também com um homem idoso que era senhorio da Emitel o cara simplesmente disse isso aqui ah é um velho lá que é dono da Emitel e ficou por isso ele disse que ele não tem certeza também já uma vez em 22 de março de 2006 então mais ou menos um pouco depois da morte do Constantin Deste Leve ele disse que uma vez ele se perguntou quem tinha esse número ele ligou o número tocou mas eles não conversaram por sua vez uma pessoa disse que ele era de uma mulher que era gerente da Mobiltel já duas pessoas disseram que era o Vladimir Grashnov um falou que era o Vladimir Grashnov foi a postagem que eu acabei de mostrar para vocês e o outro disse é verdade você ganhou uma cerveja depois agora a coisa começa a ficar interessante uma pessoa disse que o número de um cara chamado Fetik na verdade o Fetik é o Filipinayadonov a gente vai falar dele daqui um pouquinho ele disse que o número do Fetik possui apenas 8 e antes disso pertencia a outro cavalheiro do submundo que também morreu violentamente e depois foi vendido num leilão ele não tem ideia de quem é um sortudo mas pode ser uma mulher da Mobiltel ou seja temos aqui algumas evidências de que em 2006 já tinha um certo boato envolvendo a maldição desse número vamos falar melhor a respeito disso depois temos também um cara chamado Emil Divitrov Macarona acho que ele era italiano sei lá mas o apelido dele é Macarona nos comentários ele diz que sem querer revirar os ossos do homem ele tinha esse número 8888 diz também que o Stoichov o jogador de futebol ofereceu-lhe milhões de leves da moeda da Bulgária para esse número mas o Emil Macarona não vendeu então temos uma contradição ao passo que uma mensagem diz que esse número pertence ao jogador de futebol a outra diz que o jogador de futebol tentou comprar do Macarona e não conseguiu o Macarona é um mafioso a gente vai falar dele depois ele também morreu já o próximo fórum tem apenas uma postagem sobre sexo oral as pessoas estão discutindo como faz um boquete de um jeito bom e aí uma pessoa faz um anúncio de brincadeira e coloca um número de exemplo no caso o número é o 98 então uma pessoa responde mais ou menos uns 3, 4 anos o Stoichov jogador de futebol tinha esse número parece que você passou o bastão qualquer trocadilha entre bastão e sexo oral é uma coincidência depois em 2009 num site sobre carros tem um anúncio de um Volkswagen a pessoa xingando ela fala é como se você descasse 088 ligasse no ministério e pedisse para falar com o Boiko Borisov sem o conhecer ele diz mais ou menos insinua que o número em questão pertence ao Boiko Borisov Boiko Borisov é o primeiro ministro búlgaro que governou durante um período a gente vai falar disso depois então nós chegamos nas próprias notícias sobre o número amaldiçoado nessa notícia uma das primeiras que ocorreu justamente no dia 25 de maio na Bulgária alguém que copiou mesmo a notícia do Telegraf disse que ele tem lembranças que antes do Gratinova esse número era do Emil Dimitrov Macarona ele também ouviu falar que o Stoichov jogador de futebol insistiu em consegui-lo mas não conseguiu depois de uma outra mensagem também eles dizem que esse número é do Vezolendi é um humorista búlgaro que inclusive bateu na esposa ele também disse que o Emil Dimitrov Macarona teve esse número exatamente a mesma coisa daqui já depois uma outra notícia também sobre o número amaldiçoado diz que esse número mortal da Mobiltel agora então no momento da mensagem pertenceria ao chefe grão da Sylvem Sylvem seria algum tipo de máfia chamado Stoia diz também que esse número custa apenas 36 mil leve mas não foi vendido porque é propriedade desse empresário da Sylvem nós não conseguimos identificá-lo e uma outra postagem também a respeito desse mesmo fato associam com o jogador de futebol se a minha memória não falha esse número foi do Stoichov eu posso estar errado então não discuta já em outra mensagem também diz que ele doou o Stoichov doou esse número para o Boico Boico é o próprio primeiro ministro da Bulgária Boico Borisov então a gente fez um certo placar das pessoas que foram associadas com esse número e o status dele se eles estão mortos ou se eles estão vivos esse asterisco aqui indica que a pessoa foi citada no boato o Vladimir Gatinov lidera com quatro associações ele está falecido além disso ele também está no boato o Konstantin Dimitrov e o Konstantin Dscheliev tem apenas uma associação que é a associação do boato então eles não são associados em todo o registro de conversas a respeito do número na Bulgária ou seja tem algo errado aí porque essas pessoas nunca foram associadas já o Hristos Soichov esse cara aqui o jogador de futebol foi associado três vezes nessas vezes eu descontei aquelas que diziam que ele não possui o número simplesmente tentou conseguir ironicamente esse cara está vivo já o Filip Nayedonov eu falei dele na hora que eu abordei o julgamento do Konstantin Dimitrov se você não lembra este cara aqui que deu um tiro no casamento de alguém este cara foi associado uma vez e ele está falecido mas tem um detalhe muito interessante a respeito deste cara a questão é que este cara possui um carro de placa BBFN888 eu vou mostrar para vocês aqui vou traduzir a página então nós vamos encontrar a ocorrência justamente aqui a Mercedes dele com essa placa BBFN888 parou em um farol vermelho e aí ocorreu o assassinato ele diz também que o BB vem da palavra baba da Turquia que significa pai o F é tirado de FET que o N corresponde a Nayadonov é o nome dele por fim o 888 não tem nenhuma explicação mas isso indica porque ele provavelmente foi associado com o número de telefone mesmo não possuindo o número de telefone especificamente porque ele possui um carro com essa mesma placa isso no subconsciente deve causar alguma confusão lembrando que nós não temos uma evidência oficial que nenhuma dessas pessoas tinham que a gente pode se basear e apenas em relatos por fim o primeiro ministro Búlgaro também está vivo e possui duas associações o Macarona está falecido e possui quatro associações então ele também lidera empatado com o Vladimir Gratnov essa gerente da Mobiltel não foi identificada então não dava saber se ela está viva ou não mas ela tem duas associações o Stony a chefe da Sylvie também não foi identificado então não dá para falar muita coisa por fim o Vesu Hatsalka o humorista russo possui uma associação então vamos traçar aqui algumas conclusões em primeiro lugar a posse desse número sem dúvidas é um assunto que desperta curiosidade no povo búlgaro antes de 25 de maio de 2010 tivemos associações com Vladimir Gratnov jogador de futebol Pilif Nayadonov é o cara do tiro o Macarona e esses três estão mortos dessas associações tanto o Vladimir Gratnov quanto o Macarona são associados diversas vezes já o Nayadono ou o Nayadonov foi associado apenas uma vez conforme indicado ele também tinha esse carro com o número 888 que talvez tenha motivado uma certa confusão em 2006 já tinha um rumor de que havia uma certa maldição ao redor desse número isso provavelmente ocorreu não em decorrência do Konstantin Dimitrov ou do Konstantin Dishleev mas sim o Vladimir Gratnov do Macarona e também talvez do Filip Nayadonov claro pelos motivos que eu já mostrei para vocês e também a ideia de associação com Konstantin Dimitrov e Konstantin Dishleev só ocorreu em 25 de maio de 2010 em uma fonte extremamente duvidosa que é o Telegraph que tem os erros não cita fontes tudo que eu mostrei para vocês e tem um último detalhe que é bem interessante você com certeza deve estar pensando que o PIB da Bulgária é sei lá 10% indústria 10% agricultura e 80% assassino de aluguel porque bastante gente morreu de fato isso não só chamou atenção de você como também dos próprios búlgaros vamos dar uma olhadinha nessa lista aqui que fala a respeito dos assassinos contratados ou seja dos assassinatos que ocorreram em decorrência de uma contratação de um assassino de aluguel entre 2000 e 2005 deu para perceber que essa lista é bastante extensa aqui nós temos inclusive as pessoas que nós já lidamos por exemplo o Constantin Dimitrov como marcado neste ponto aqui temos também uma breve descrição a respeito do que cada pessoa fazia quem quiser pode dar uma olhadinha que é bastante interessante já nessa outra matéria aqui ela fala que houve dúzias de assassinatos nos últimos 10 anos então entre 95 e 2005 inclusive aqui ele separa por ano nessa lista tem inclusive os caras da Viz que eu tinha explicado para vocês o Constantin Dishliev eu contei os assassinatos aqui nós temos mais de 53 assassinatos dentro da lista é gente pra cacete que foi assassinada de acordo com essa matéria essas mortes são a decorrência de uma guerra pela supremacia no mundo do crime então nós já podemos concluir algumas coisas para terminar o vídeo em primeiro lugar o boato atual que envolve a maldição do número é provavelmente falso porque ele não apresenta fontes surgiu de forma viral em um site fora da Bulgária e tem vários erros jornalísticos e principalmente não há associações entre o Constantin Dimitrov e o Constantin Dishliev no entanto em decorrência das mortes do Vladimir do Macaroni e do Filipe o número tornou-se estigmatizado entre o povo búlgaro isso provavelmente motivou o surgimento do boato é importante ressaltar também que a posse do número por essas pessoas não foi confirmada em fontes oficiais mas somente comentada por internatos vale também lembrar que se alguma dessas associações estiver correta entre o jogador de futebol entre o primeiro-ministro búlgaro e entre o humorista a maldição não se confirma porque essas pessoas estão vivas então o cara está vivo não indica nada por fim entre 95 e 2005 esse número com certeza aumentou porque já se passaram mais de 10 anos depois disso o crime organizado já provocou o assassinato de ao menos 53 pessoas na Bulgária das quais os indivíduos associados no boato se incluem isso mostra que os empresários búlgaros que tem relação com o crime organizado são frequentemente assassinatos independente das suas linhas telefônicas isso é uma explicação muito mais racional para esses acontecimentos isso foi o vídeo valeu por você que assistiu e até a gente se vê falou e aí e aí e aí